Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Player2Play E hoje eu vim aqui pra dizer a vocês que hoje começa a primeira série de Minecraft do canal Eu tô aqui com um monte de mods instalados, um monte de mods bacanas E vamos começar a nossa aventura nessa série E onde eu espero que todos vocês me acompanhem e curtam essa primeira série do canal Vamos lá, começar aqui no SeagullPlayer Tem um mundo que eu já testei esses mods, entendeu? Eu vou criar aqui um novo mundo pra gente tá começando a primeira série do canal Eu... modo survival, não vou dar nome pro mundo Vou colocar aqui mundo sem nome Mundo sem nome Por que mundo sem nome? Porque vocês podem dar sugestões aí do nome pro mundo Já que é a primeira série do canal onde vocês vão tá interagindo Eu espero que vocês se interajam, né? Dando ideias de coisas pra fazer E falando algumas coisas sobre os mods Que eu não conheço tudo sobre todos os mods Afinal são muitos mods que tem instalado aqui Nesse jogo que eu coloquei Eu vou colocar aqui no opções Eu vou dar um menos E vou dedilhar os números aqui Vai virar alguma seed E se alguém quiser acompanhar Coloca esse número aí Eu não sei se vai dar alguma coisa boa Se alguém quiser acompanhar Pega isso E acompanha o mesmo mundo que eu tô Jogando aí Vamos dar criar aqui E aguardar voltar no mundo criado Já Aqui começamos Já spawnamos dentro d'água, né? Que maravilha É uma área que tem bastante porquinhos Pra começar é bom Porque A gente já vai ter bacons Bacons pra poder Sobreviver, né? Comida é uma coisa muito importante Deixa eu só ver aqui Ah, tá no normal Eu jogo no normal Porque eu não sou nenhum hardcore Que gosta de dificuldades extremas Eu gosto de me divertir com o jogo Então eu acabo jogando no normal mesmo Não sou Esses porra loucas aí Que gosta de jogar no hardcore Eu jogo mesmo no hardcore Quando você tem alguma coisa assim Pra desabilitar em algum jogo Que só desabilite jogando no hardcore Então aí eu jogo no hardcore Mas Se não, não tem necessidade Eu Jogo no normal mesmo Tá, pegando algumas plantinhas aqui Eu vou começar já fazendo aqui As primeiras ferramentas básicas Pra gente Não perder muito tempo Porque no início A gente não tem muita coisa mesmo Então tem que agilizar Vai Meu mouse tá me trolando Eu quero no 9 Aqui, isso Eu vou fazer aqui Uma picareta E vou fazer também Um machadinho de madeira Não, não vou fazer Um machadinho de madeira não O que eu vou fazer Com essa picareta Eu já vou caçar uma pedra Por aqui não vai ter pedra Deixa eu olhar por aqui Dá uma Visão mais ampla do local Ali tem um vulcãozinho Baixo Aqui em cima tem petróleo Ali já tem neve Eu até gosto do ambiente com neve Por causa da chuva Cara Ambiente que não tem neve A chuva incomoda demais Com barulho E no ambiente de neve não Não incomoda A neve caindo Que não faz barulho Acho que vocês já notaram isso E eu acho que eu vou construir Uma casa no ambiente de neve Porque Eu não gosto do barulho da chuva Eu vou cavar aqui Com essa picareta mesmo Vai lá Meu mouse tá ruim Eu tenho que comprar um mouse novo O mouse muito Quero pedra 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 Porque eu já vou pegar Essas primeiras pedras aqui E fazer Ferramentas de pedra Aqui eu já Agilizo Mais Esse aqui eu não vou quebrar Com essa picareta nem Tá Já peguei pedra suficiente Eu vou sair daqui Eita Me tampando Eu mesmo me trolando Aqui E não dá Tá Aqui eu já vou fazer As minhas ferramentas Necessárias Necessárias Para Minha sobrevivência Aqui no início Beleza Tá Eu vou Nesse início Como não tem muita coisa Para fazer Aqui fora Porque Eu não vou definir Um local Para minha casa ainda Porque Eu não tenho recurso E tal Eu acho que primeiro Eu vou ir Para o fundo da terra Minerar E Aí eu Penso Onde que vai ser Minha casa E tudo mais Por enquanto Eu vou Extrair um pouco De recurso Do solo Ao encontrar Alguns minérios E mais Já vou pegar Uns Bacons Rotor E Barulho de slime Por aqui Será que tem um buraco Aqui embaixo Que tem slime Bem capaz Deixa eu pegar mais Bacons aqui Matar esses Bacons Para pegar porcos Vamos dizer o contrário Pode fugir Tenho aqui Quatro Bacons Eu acho que dá Para sobreviver Um bocadinho Aproveitar Que tem esses Gugumelos Aqui diferentes Tem dos dois tipos Então dá para Fazer umas Uns escaldados Aqui E se alimentar Também Tem quatro De cada Já Tá bom Acho que vou pegar Um pouco mais De Bacons Ali Antes de me Enfiar Na terra Porque Sabe com que é Né galera Comida O básico Para sobrevivência Afinal de contas Tudo que é vivo Tem que comer E sobrevive Aquele que é Mais forte Eu tenho Dez Bacons Vou pegar você Vai ser o último Tá Treze Oh louco Esse dropou Três Ó Tem mais Aqui que eu não Vi E eu acho Que por enquanto É isso Eu já posso Escavar Mas aonde Que eu vou Escavar Essa área Aqui Eu gosto Bastante do Pântano Também Eu vou aproveitar Que esses bichos Estão aqui Dando sopa Porque eu sei Que eu vou precisar Do ink Desses bichos Morre Morre desgramento Aí Eu sei Que eu vou precisar Desse item Aqui Então Eu vou aproveitar Que eles já estão Aqui dando sopa Já vou Coletar Ué Foi Foi meu machado Morre Aqui Já coletei Alguns itens Desses Precisar correr Igual um louco Depois Atrás disso Aqui tem Umas árvores Essa árvore É do Industrial Craft É Do Industrial Craft Você extrai Borracha Dessa árvore E Eu acho Que eu já vou Lá pra área Da neve Que qualquer Coisa Eu faço A minha casa No rumo De lá Vou pegar Foguinho Aqui Eu não lembro Qual o mod Que adiciona Esse foguinho No deserto Essa flor Fogo Deixa eu ver Deixa eu caçar Um lugar aqui Talvez Em cima Dessa montanha Ali já tem Um buraquinho Eu acho Que eu vi Alguma coisa Interessante Pra cá Deixa eu Confirmar Não é Eu achei Que fosse Uma daquelas Torrezinhas Do deserto Mas não é Me enganei Bom Aqui Parece que tinha Uma caverna Qualquer coisa A gente já pode Começar Por ali A gente já faz Uma base Provisória Ali Tá aqui Nossa Que buracão Aqui já dá pra fazer Uma base Provisória Eu vi Barulho Barulho Esqueleto Já dá pra Começar Mineração Por aqui Eu fecho Essas áreas E posso Começar Minha mineração Provisória Ou eu desço Por aqui Acho que eu vou Descer por aqui Porque Pra baixo Eita Não joga não Tem o botão De jogar fora Sem querer Pra baixo Mas aí Eu não vou ter Um lugar Seguro Eu vou precisar Descer ali Primeiro Eu vou descer Aqui primeiro Nossa Eu já tô com tudo isso De De fome Vou pegar esse Carvão Porque carvão Uma das coisas Mais importantes No inicio De Minecraft É você achar carvão Você pode Tá fazendo Também Queimando Troncos De árvore Você pode Fazer Carvão Carvão Vegetal Pra poder Fazer suas Tochas Pra poder Clarear Sua noite Porque a noite A noite O bicho Pega Então Aproveitar Que tem Bastante Aqui Demos Uma sorte Danada Porque dependendo Do mapa Que você Nasce Você pode Se ferrar Pra achar Carvão No inicio Dei sorte Que já achei Um buraquinho Aqui Aberto Uma mina Aberta Ali Fica De boa Acho que já tem Carvão O suficiente Aqui Eu quero acabar Vou até Acabar Essa picareta De madeira Eliminando Ela Eu paro De minerar Carvão Bom Acho que o carvão Vai acabar Antes Tá Acabou Antes Do carvão Beleza E Ali Quebrar Esse aqui Com essa Careta Mesmo Porque Já elimina Ela Acabar Com ela De uma vez Fazendo A escadinha Aqui Pronto Pegar Outra Já encontramos O primeiro Minério De ferro Começar Uma escadinha Aqui Sobe Pra lá Vamos deixar Esse aqui Aqui Esse aqui Aqui Sobe 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 Acho que Já vou fazer Algumas Tochas Aqui Que a gente Vai precisar Lá dentro A gente Vai precisar 64 Certinho Nossa E Já Já está Escuro Lá Fora Pode Perceber Não Não era isso Era o mais baixo Já ouviu O barulho Da caveira Ali Quebra Esse Tá escurão Quebrar Por aqui Colocar Uma Tocha Aqui Colocar Outra Bem aqui Clarear O local Quebra Aqui Quebra Aqui Quebra Aqui Minerinho Aqui Tá Tem a escadinha Feita Esse aqui Eu quebro Com Não Só com Picareta De ferro Que eu vou Quebrar Aquilo ali Ferro Ou de Bronze Dá pra Fazer Bronze Pra quem Nunca Jogou Com esses Mods Industrial Craft Eu gosto Muito Industrial Craft Dá pra Você fazer Além de Adicionar Vários Mods Dá pra Você fazer Muita Coisa Bacana E se eu misturar Esse que eu peguei Aqui Que é o Bronze Copper Ori Com o Tin Ori Com o Stan Aquele branco Ali Eu faço O bronze Confundi Já tá falando Quando eu pego O Esse aqui O Cooper Ele não é Bronze Não É a mistura Do Cooper Com o Tin Quer ver Tin Aqui ó Tin Ori O Tin Ori E o Cooper Ori Eu juntar Os dois Ele vira Bronze Aí O bronze Ele é Tão bom Quanto O ferro Só que não Ele é um pouco Sei lá Acho que a ferramenta Não dura Tanto Quanto A de ferro Mas ela tem A mesma eficiência Que a de ferro Se não me engano É isso Se eu tiver enganado Alguém souber Melhor que eu Pode me corrigir Mas eu acredito Que é por aí Alguma coisa Relacionada a isso E Tá Vou pegar mais um pouquinho Isso aqui Ó Mais ferro ali Foi bom até tirar Isso aqui Que tinha um minério De ferro Atrás E ferro No início É muito bom Sempre ferro É bom Minério de ferro Usa pra muita coisa Principalmente No industrial craft Usa muito ferro Pra fazer muita coisa Construção das máquinas Industriais E tudo mais E etc E zaz Zaz Deixa eu trocar Essa minha tocha Aqui pro 3 Colocar uma tocha Aqui Depois eu vou Explicar o meu esqueminha De De não me perder Em cavernas Eu uso as tochas Pra indicar a direção É como se aqui Ó Ela tá no pregado Aqui Caveira Tá Tem uma caveira Bem próxima Aqui Que eu tô ouvindo Eu acho melhor Eu fazer Umas ferramentas Aqui Tá Eita Que susto Bom Tem ninguém me vendo Eu vou fazer uma Espada de pedra Mesmo Aqui rapidinho Ih Não tem graveto O graveto Faz uma espada De pedra Pra caso Apareça Algum espertinho Querendo Atacar a gente A gente pode Se defender melhor Eu tô ouvindo Barulho de zumbi E de caveira Não sei se vocês Estão ouvindo aí Até esqueci O que eu tava falando Ah Eu tava falando Da tocha Certo Vou explicar Aqui Ela tá colocada Nessa parede Então ela tá apontando Pro sentido Oposto Ela tá apontando pra lá Quer dizer que Pra lá É a minha saída Entendeu O lado contrário Ao qual ela tá fixada Na parede É o caminho Que eu tenho que seguir Pra voltar Pra sair Dessa caverna Então Fica fácil De identificar Eu sempre coloco As tochas Na posição Que vai tá indicando A saída Pra mim Então assim Eu nunca me perco Nas cavernas Entendeu Eu posso Achar uma caverna Mega Logo Gigante E eu não vou me perder Por conta disso Porque eu posso Espalhar as tochas Em todo Quanto é canto E ela vai tá Me indicando O caminho De saída É bem mais prático Pra mim Eu uso Isso É complicado Quando eu tô jogando Com outros players Outros colegas Porque aí eles Espalham as tochas De formas Aleatórias E atrapalha Todo O meu uso Da tocha Pra poder Identificar a saída Aqui ó Tá indicando Pra lá Então eu tenho que ir Pra lá pra sair Uma vez que eu ver A tocha Eu vou olhar aqui Ah essa tocha Tá indicando pra lá Vou embora Saio Daqui facilmente Tá Achei um pedaço Grande da caverna Aqui Eu tô com 33 Eu acho Que eu tenho que fazer Alguma coisa Pra me comer Eu acho Eu vou aproveitar Esse pedacinho Aqui Fazer um cantinho Pra mim Ficar aqui Talvez Fazer algum baú Pra guardar Um pouquinho Das coisas Caso eu morrer Eu não perder Tudo Fica guardado Aqui Acho que eu vou fazer Isso mesmo Aqui ó Eu vou deixar Essa paradinha Aqui Serve como Uma porta Pula daí Será A caveira Não me viu Eu vou fazer Aqui Um forno Pra gente assar As carnes Coloquei errado Coloquei errado Coloquei errado Coloquei errado Coloquei o forno Aqui E vou assar Essas carnes Pra Vem comer Que eu já tô com Um de fome Ali Que Tá no último Não vai aguentar Muito tempo Não Acho que eu vou fazer Mais Que daí Eu coloco Alguns minérios Pra assar Já Vou fazer Mais um Podia já ter Feito Que eu vou Assar Dois tipos De minérios Diferente Que eu não tô Afim de gastar O ferro Eu vou fazer O bronze Assando Cooper Aqui Pegar Esses aqui Dividir Metade Pra cá E vou Colocar O tin Aqui Só aquilo De tin Que eu achei Três Ainda bem Que pede Pouco tin Pra fazer A mistura Eu preciso De três Coopers E um tin Pra fazer Quatro barras De De bronze Eu vou mostrar Pra vocês Como que se faz Isso Se eu tivesse Mais Eu já faria Uma Armadura Armadura De bronze Esse minério Esse minério Não dá Pra me fazer Armadura Direta Dele Ó O primeiro Zumbi Esse é Do mal Já tá Nervosão Esse Ó Os olhos Nervosos Não dou Pro cérebro Opa Deixa eu pegar A carnezinha Ali Que eu já tô Tomando Hit De fome Aí Mais um pouco Ufa Tranquilo Agora a gente tá Tá sussa Só pegar aqui Ó Os minérios O que que eu faço Coloco Um Minério De tin E got Por 3 Eu vou esperar Mais 3 Ali Por 3 De De cooper Mais um E fecha Vai 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 Aí 3 Coloco Um minério De tin E got Aqui E Cerco Por 3 Aqui Aí Eu faço Bronze E got Ó Já fiz 12 O que que eu vou fazer Aqui Eu vou fazer Duas picaretas De bronze Uma pá E Será? Acho que eu não vou fazer Uma pá Agora não E talvez Nem duas picaretas De bronze Se eu achar Os minérios Do Como que chama? Do Red Power Se eu achar Os minérios Do Red Power Eu posso fazer Ferramentas Com Eles Com Eles E Economizar Aqui Eu já posso Estar utilizando Isso aqui Para fazer Armadura Ao invés De Ao invés De fazer Gastar Com picaretas Esse ano Que eu posso Estar fazendo Com outro Minério Então Vou fazer Só com Essa aqui Para poder Extrair O minério Do Red Power Não Deixa aqui Deixa aí dentro Eu vou fazer um baú Para mim Estar guardando O que eu já Coletei Aqui Para não Não perder Caso eu morra Para lá Vai O meu scroll Do mouse Está ridículo Eu tenho que trocar Meu mouse Eu já falei Isso Mas volto A repetir Porque Está Tenebroso Tá Esse aqui Eu vou manter Esse aqui Eu vou manter Levar um pouquinho De madeira Porque vai Que a gente Precisa Fazer Alguma Coisa Sei lá Já tenho Carne Aqui Não Vou levar Tudo Isso De carne Também Não Aqui No baú Com quatro Está bom O resto Deixa guardado E vamos Lá Vou extrair O restante Desse Carvão Daqui Olha galera O início Aqui Dessa série Que eu vou Botar no canal Eu vou tentar Colocar mais Frequente O pessoal Já me Comentou Fala Cara Por que você Não posta Vídeo com mais Frequência Você tem Um canal Com potencial Tá bom Pô Fico feliz De ter O pessoal Ter comentado Isso Porque o canal Tem potencial Que dá pra melhorar Dá pra ficar Muito bom Dá pra Crescer Bem Eu também Acredito nisso Mas eu Ultimamente Eu estava Com um problema Tinha Tinha Muito Serviço Sobrecarregou Serviços Aqui na empresa Que eu trabalho E eu ficava Muito cansado Podia até gravar A noite Mas chegava de noite Eu estava muito Pregado Eu ia fazer uma gravação De qualquer jeito Até tentei Fazer algumas gravações Mas não ficaram legais E eu optei Por acabar Não postando Porque Postar alguma coisa Que não está Muito legal Eu acho que não Vale a pena Então eu preferi Não postar E agora que As coisas já se Normalizaram Um pouco por aqui Eu vou poder Estar gravando mais E vai ser melhor Agora Eu vou poder Estar gravando Mais frequentemente Eu ouvi barulho De zumbi Mas não o vejo Está ali embaixo Ele Sabia que tinha ouvido Barulho de zumbi Rapaz Sabia que você estava Por perto Tem mais algum Tem uma caveirinha Lá atrás Mas ela não me viu Ainda Beleza Dar uma averiguada Por aqui Colocar uma tocha Aqui Sempre Na ordem Que me manda De volta O sentido Da ir embora Daqui Eu preguei aqui Ela está mandando Ir para trás Beleza Eu chego aqui atrás Tem essa tocha aqui Que manda ir para lá Beleza Eu chego aqui Cadê E agora Para onde que eu vou Tem aquela tocha Que está indicando Para lá Então para lá É a saída Eu sempre vou estar Encontrando a saída Esse minério Aqui é o minério Que eu falei Que eu posso estar Fazendo ferramentas Com ele Eu não posso tirar Com a careta de pedra Eu tenho que tirar Com essa aqui E com ela Eu posso fazer Ferramentas Equivalente A uma ferramenta De ferro E aí Eu uso O meu ferro Para Fazer as ferramentas Ou melhor Fazer as máquinas Do industrial craft Eu não gasto Tanto assim Eu vou Pegar minha espada Porque parece que Ele me viu Errou Otário Errou Errou Ah Mas a primeira Ali Bom Deixa eu já colocar Umas tochas Por aqui O pessoal Não deve estar vendo Nada Eu não posso Me esquecer disso De estar Iluminando Bem O cenário Ali Não está indicando O caminho Corretamente Então Vou colocar aqui Porque aqui Vai estar indicando Eu voltar para lá Então Vai ficar Sussa Tem um zumbi Preso ali Na água Bom Extrair mais Esse minério Aqui Que também Dá para fazer Ferramenta É o mesmo Daquele outro Só que de outra cor Ver se tem mais Alguma coisa Por aqui Perdido em volta Aí As vezes É bom Você está Dando uma minerada Para de mexer Mouse Trocando Automaticamente Eu ia minerar Ele trocava Para a tocha Definitivamente Tenho que trocar De mouse Alguém Falando nisso Alguém Me indica Um mouse Bom Porque Semana Passada Eu comprei Um mouse Que eu Gostei muito Dele No início Mas no segundo Dia Ele estava Uma loucura Dando Cliques Consecutivos E Soltando Eu clico Segura o botão E ele não Segura Ele ficava soltando E clicando sozinho De novo Enquanto eu estava Só segurando o botão Aí agora eu comprei Esse outro Só que o scroll Desse outro É ridículo Você não consegue Voltar Para as ferramentas Parar no lugar Que você quer Com scroll Toda hora Ele se mexe Tem hora que ele se mexe Sozinho Quando eu vou tentar Clicar Então Está uma merda Então se conseguir Me indicar Um mouse Assim Lógico que você não vai Me indicar O mouse da microsoft É bom É Eu sei que é bom É caro também Eu quero algo Assim Mais razoável Não quero comprar Um mouse De 300 reais Dá licença Aqui é Pobreza Aqui não é Manguaça No dinheiro Então Eu quero Um mouse Que seja bom Mas que não seja A vida Pagar com a vida Está aqui o seu mouse Você assina Aqui uma cláusula Onde a sua alma É nossa Aí não dá Então Se alguém conhecer Quiser me indicar Um mouse Achei bacaninha Para mim Poder estar Gravando a série Aqui A primeira série Do canal Minecraft Com um monte De mods Depois Mais para frente Eu vou estar Explicando melhor Sobre alguns mods O que dá para fazer O que não dá para fazer No início Aqui mesmo Esse primeiro vídeo É mais para dizer Que eu Vou estar fazendo A série De Minecraft Esse vai ser O nosso mundo Que você pode Inclusive Optar Dar uma opinião Sobre o nome Do mundo E Dizer Mais para isso Mesmo Para dizer Que o mod O mod não Eu já estou Todo confuso É mais para dizer Que Essa É o Primeiro vídeo Da série De Minecraft Aqui No canal Player To Play E para Vocês me ajudarem Com algumas dicas Então mais para frente Eu vou estar explicando O que é isso aqui Isso aqui Airshard Meu inglês Maravilhoso Então Esse Airshard É do Towncraft Quem conhece Towncraft Tem um monte de gente Que Monarque Já está Começou a gravar Esse Mod Mas acho que Ele está só Com o mod Towncraft Eu estou Com vários Tem o José BR Se não me Engano Ele joga Com o Towncraft Também É muito Bacana E Eu já estou Aqui com Uma porrada De mods Também Aqui está escuro Para caramba Deixa eu voltar Antes que algum Bicho Muito louco Mútil 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 Louco Apareça Colocar uma tocha Aqui Explorar Vê o que tem Para cá Tem um Ourinho ali Tem mais um Shard ali Não Não olha Para o Enderman Esse ali Eu quero pegar Opa 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 O Enderman Vem morrendo Sozinho Olha Esse Shard Eu quero Esse Enderman Está muito Louco Está pulando Na água Está Está bobo Você está Bobo Enderman Pulando Na água Sozinho Está muito Louco Olha Uma caverna Enorme Aqui Tem muito Lugar para ir Muita coisa Para explorar E Nesse Início Aqui Voltando A falar Do vídeo Eu estou Mais minerando Para conseguir Bastante Recurso Para que No Próximo Vídeo Eu Possa Já Está Mostrando Coisas A mais Que podem Ser Feitas Com os Mods Entendeu Mostrar Mais Sobre os Mods Explicar Como Funciona O que Pode Ser Feito E Eu Posso Estar Explicando Melhor Como Pode Ser Feito E O que Pode Ser Feito Tendo Os Itens Em Mãos Ao invés De Ter Que Ficar Caçando Então Nesse Primeiro Episódio Eu vou Estar Mais Minerando Mesmo Saindo Em Busca Dos Recursos Necessários Para que Eu Possa Estar Mostrando Para Vocês O que Dá Para Fazer Com Cada Coisa Com Cada Mod Então É Basicamente Isso Pessoal Eu Eu vou Parar Deixa eu Ver Aqui Deixa eu Voltar Lá Para Casinha Volta 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 Aqui Tá Eu Vou Estar Aqui E No Próximo Vídeo Eu Vou É Lógico Que Offline Eu Vou Dar Uma Minerada Mais Para Conseguir Um Pouco Mais De Recurso Para Vocês Não Que Vocês Não Tenham Que Ver Eu Passando Por Esse Período De Mineração Que Não Deve Ser Muito Divertido Ver O Cara Minerando Para Lá E Para Acá Quebrando Minério Isso Eu Acho Que É Meio Chatinho Então No Próximo Vídeo Eu Já Vou Ter Um Monte De Recursos Para Poder Estar Construindo Uma Casa Fixando Um Ponto Onde Vai Ser A Casa E Também Mostrando Mais Dos Mods Nessa Série Que Eu Estou Colocando Aqui No Canal A Primeira Série Do Canal Player To Play Minecraft Para Vocês Então Até A Próxima E Tchau Tchau